Se inscreva no canal Valdelício Garcia É, só vai lá pro Ataíde E a galera da mesa, alô rosto A vida é tão ruim Quando a gente está sozinho A gente fica na saudade A gente fica sem carinho Ficar falando sozinho É de ouvir a saudade Eu lembro daquele amor Que nunca mais retornou Pra casa a felicidade Com vida estrelada minha Para guiar os meus passos Pra devolver essa paixão O calor dos meus abraços Asciado, bom demais! Asciado, bom demais! Hoje é que é da minha vida Por que sou frutado assim? Eu gosto tanto de alguém Pra devolver essa paixão Vou embora pra Goiânia Aqui eu deixo em coração Vou deixar os meus amigos Uma negra doendo Uma negra solidão Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender É você Mulher ingrata É doendo até morrer É doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender Ela tem que compreender Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender É doendo até morrer Vamos salvo, salvo É doendo até morrer Quando é fazer na Europa Não demora a chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Decidi de toda ela Dirigir e navegar E via das peras Pra lá Pra maré Pote do mar Vai doendo até morrer Na Europa Não demora a chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Decidi de toda ela Dirigir e navegar E via das peras Pra maré Pote do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Eva é amorosa E sabe amar Com carinho e com respeito Com o pai dela eu vou falar Vou pedir em casamento E não vai recusar Porque sou um bom rapaz Filho de outro não vai Que é ela uma barquinha Que é ela uma barquinha Deuça do mar E agora meu bem Já vai me deixar Porque Eva é amorosa E sabe amar Que é ela uma barca Que é ela uma barca E agora me deixar Que é ela uma barca Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcado em meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos E sendo estravo desta solidão Eu amo De tanto a mais estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Tô portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração E ser a dona do meu coração Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcado em meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Tão desprezado sem os seus carinhos Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade Tão desprezado sem os seus carinhos 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 Segura, Carlos Agora eu tenho as mil razões pra chorar Pois você vai me deixar, mas tudo isso eu sei Pra ir embora, me trocando por outro Eu vou ficar, eu sou pouco, isso eu já pensei A nossa vida é muito complicada Hoje eu não sou nada, você pode ver Agora vou seguir o meu caminho Vou ficar sozinho, tento esquecer Mas se um dia você se arrepender De volta não vou querer, mas eu te dou meu perdão Seu amor foi bem falsificado Já troquei por outro, eu não quero mais não Seu amor foi bem falsificado Já troquei por outro, eu não quero mais não E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Sem você minha vida é tão triste Meu caminho incerto não existe Meus braços te esperam pra não mais chorar Meus olhos te esperam, vou te esperar Entra aí, Silmão! Não quero ficar iludido Eu já estou perdido, cheio de emoção Sou o resto de esperança Só você está nas minhas canções Meus braços te esperam pra não mais chorar Meus olhos te esperam, vou te esperar Sem você minha vida é tão triste Meu caminho incerto não existe Meus braços te esperam pra não mais chorar Meus olhos te esperam, vou te esperar Saí de! Meus olhos te esperam pra não mais chorar Meus olhos te esperam pra não mais chorar Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Legenda Adriana Zanotto